Pô, e teve um cara lá no Japão que te deu moral, né, cara? Sério? Outro dia no comentário lá deixou a torcida do Santos maluca, velho. O Iniesta, né, cara? Como é que é essa tua relação com ele? Vocês não jogaram juntos, né? Não, jogamos contra, né? Quando eu cheguei no Japão, ele tava no Kobe, né? E a gente jogou o primeiro jogo do campeonato japonês, a gente jogou contra ele, né? E ele tava jogando. E eu fui bem pra caramba, né? Pra variar, né? E aí, não, mas pior que eu fui bem, não. E aí, tipo assim, num intervalo, ele veio falar comigo, né? Tipo assim, ele falou, ó, você não tem a intenção de vir jogar aqui no Kobe? Aí eu falei, pô, ele tá falando isso pra mim parar de jogar, né? Aí eu falei, nem levei a sério, né? Quis te dar uma carteirada ali pra você parar de jogar bem. Então, eu falei, nem vou levar a sério, né? Pô, é o Iniesta, né? E aí, passou, terminou o jogo, ele veio de novo. Aí ele falou, ó, você não tem vontade de jogar no Kobe? Aí eu falei, ah, tenho, né? Mas eu falei, acabei de chegar também. E tenho um contrário de três anos. Ele falou, não, a gente vai tentar resolver isso, né? Porque você é um ótimo jogador. Só que eu falei, pô, ele nem vai... Nada. Acho que ele falou isso só por falar, né? Falou pra fazer uma resenha. Então, aí a gente jogou, aí teve o jogo de volta, né? Depois, no segundo turno, lá em Caxima. E aí, eu falei, pô, queria a camiseta dele, né? Sim. Aí, eu falei, pô, como é que eu vou falar pro cara, né? E eu sou... Isso aí eu tenho vergonha, né? Aí, eu peguei e falei pro tradutor nosso. Aí, ele falou, não, vai querer gente boa. Falei, é, gente boa, mas deve ter muita gente que pediu, né? Claro. E aí, eu peguei e falei assim. Aí, no meio do jogo, eu falei, Iniesta, me dá sua camisa, né? Aí, ele falou, não, tá bom, eu te dou. Aí, eu falei, acho que ele vai dar nada, né? Aí, acabou o jogo, a gente cumprimentou. Aí, tipo assim, ele entrou pra dentro do vestiário. Aí, eu falei, pô, é... Esqueceu, né? É, eu falei, deve ter esquecido. Aí, na hora que eu olho lá, ele falou, ó, tem um cara te chamando. O tradutor brincando, né? Tem um cara te chamando. Aí, eu falei, ó, quem é? Ah, vai lá e olha, né? É do início. Quem tava? Cara, bateu na porta. Bateu na porta do vestiário. Com a camisa. Aí, falou, ó, vim aqui trazer sua camisa. Aquele negócio que eu te falei do... De vir pro Kobe tá de pé ainda. Falei, não, você é... Pô, tamo junto, né? Tamo aí, se ele me levar, eu vou, pô. E aí, passou, né? Aí, passou um tempo, ele me chamou no Insta. Pô, chamou no Insta. Só que eu queria... Pô, ele queria muito, né? Foi, eu nem acreditei, né? Aí, só que eu queria o autógrafo dele na camisa, né? Aí, eu falei, pô... Aí, eu falei pro tradutor, o tradutor conhecia o tradutor do... Do Kobe. Do Kobe. Aí, eu falei, ó, será que não teria como você falar pra ele, né? Já queria gente boa, escrever aqui alguma coisa. Só o Iniesta, fazer uma dedicatória. Ele falou, não, vamos pedir, né? E aí, o tradutor pegou e falou, não. Ele falou que vai fazer. Aí, eu peguei, enviei a camisa pro Kobe. Ele pegou, escreveu, autografou. Colocou lá pro meu amigo Diego Pituca e mandou, pô. Caramba! Aí, ele chegou em casa, eu falei, nossa... Aí, eu falei pra ele, Diana, vamos guardar isso aqui como se fosse um troféu nosso, pô. É o Iniesta, né? E aí, voltando... Aí, ele me chamou no Insta, pô. Aí, ele falou, ó, queria seu contato, seu WhatsApp. Aí, eu falei, Diana, e agora? O que eu faço? Ele falou, pô, passa pro caras, vai ficar aí. Eu, mó vergonha, né? Aí, peguei, passei, ele me chamou, né? E aí, eu ficava jogando no tradutor que ele tava dizendo, né? No espanhol e eu no português. Aí, eu ficava traduzindo e jogando no tradutor pra mandar pra ele. Ele falou, ó, a gente tem interesse de... Você vem pra cá, só que o Caxima tá dificultando. Eu falei, é, meu primeiro ano aqui ainda, né? Ele falou, não, eu sei. Mas, a gente tem... Queria muito ter você aqui, né? E ele falou, ó, tem a possibilidade de eu sair também, né? Aí, eu falei, ah, aí fica... Aí, eu falei, não, mas eu queria jogar com você, né? Aí, ele falou, não, pode ter... Tem a possibilidade de eu sair e de eu ficar, né? Aí, eu falei, ah, você vai vendo, a gente vai tentando resolver com o meu empresário aqui. Vai desenrolar. E aí, ele vai... Foi a época que o Adalberto foi pra lá, né? Sim. Aí, ele falou, ó, Adalberto, tem a situação. Mandei a conversa pra ele e falei, ah, vamos tentar, né? Mas, aí, ele falou, ó, acho difícil, porque você tá no Caxima, né? Tá amarrado com o contrato, né? Tem três anos. Aí, ele falou, ah, mas não custa tentar, né? Vamos ver. Aí, o Caxima falou, não, a gente não libera. Aí, eu fui lá também. Aí, eu falei, pô, é o Iniesta, né? Me empresta, então, pelo menos. Jogar uma temporada, né? Não, não posso, a gente não pode, você tá indo bem, a gente tá gostando. Aí, eu falei, ah, pô. E aí, depois, ele acabou saindo. Aí, depois, eu mandei, falei, expliquei pra ele, falei, não quer liberar. Aí, ele acabou, no outro ano, ele acabou saindo. Acabou saindo, né? Aí... E aí, imagina que você nunca deva ter perdido essa camiseta, né? Não, eu coloquei num quadro, tá lá em casa. Tá lá, né? Nunca perdeu a camiseta. Tá do Pelé e do Iniesta. Pelé assinada. E a do Iniesta, e uma da minha primeira, jogo com a camisa do Santos, né? E aí, quando você deixou numa mala, assim, você nunca perdeu, né? Não. Não? Perdi. Perdeu. E foi, perdi. Perdeu. Não, não perdi, perdi. Não, eu perdi, ela tava junto. Tipo assim, aí a gente voltou, né? Eu voltei de férias, e eu comprei uma mala só pra deixar, tipo assim... Coisas importantes. Coisas importantes. Tipo assim, as minhas camisas do Kashima, que eu ia dar pros meus amigos. E eu falei, vou colocar aqui, como eu vou carregar na mão, então pra mim eu não vou perder. É, lógico. Mala de mão. É, e aí... Garantia de que não ia perder. Não, garantia de que não ia perder, pô. Aí, eu gastei mó nota na mala, né? É mesmo? Fez um investimento. Investi pra carregar. E aí, meu, todo lugar. Chegamos lá no Qatar, chegamos pra... Eu com a mala. Não largava a mala por nada. Conexão e tal. Conexão, parando. Aí chegou no Brasil, pô. Eu empolgadão, né, mano? Chegamos, eu e minha esposa cheia de mala. Era férias, né? É, tava de férias. Cheguei louco pra chegar, né? Pra ver a galera. Ver a galera, ver meus pais. E eu com a mala, pô. E aí, pá, colocamos todas as malas dentro do carro. Aí... Não. Aí fomos jantar, né? Chegamos, que a gente chegou seis e pouco, fomos jantar. Aí, fui pra casa. Aí, deu uns três dias, juro. Uns três dias. Aí, a Lidiana começou a desfazer a mala. Aí, falou, cadê tua mala? Aí, eu falei, ah, tá junto, né? Tá junto, pô. É, deve tá ali. Claro. Aí, começamos a procurar, cadê a mala? Aí, a Lidiana falou, você perdeu a mala. Eu falei, mentira. Falei, na hora, eu falei, e a camisa do Iniesta? Ela falou, que camisa do Iniesta? Minhas joias, minha bolsa. Aí, eu falei, Lidiana... Ela preocupada com as joias, claro, muito mais. E você preocupada com a camisa? Eu falei, Lidiana, a camisa do Iniesta, mano. Aí, ela falou, perdeu. Perdeu. Aí, eu falei... E aí, eu falei, aí, eu liguei pro Adalberto. Falei, Adalberto, perdi minha mala. E a camisa do Iniesta tava lá dentro. Aí, o Adalberto falou, sério? Falei, será que tem como puxar na canva, ver se alguém pegou, a gente dá um dinheiro pra me recuperar a mala. Eu só quero a camisa do Iniesta. O que tá lá, a joia da Lidiana, o resto, depois a gente compra outro, pô. Pô, eu nunca mais vou ver o Iniesta, tipo assim, nunca mais vou ver o Iniesta, né? Só se acontecer algum acaso. Claro. E aí, ele falou, ah, vamos tentar, pô. Só que tinha um cara que achou a mala, era um taxista. E ele, do lado onde tava o meu carro, tava uma mulher que tava colocando as malas também. Então, acho que ela confundiu e colocou minha mala junto. Putz. E sabe que a mulher foi honesta, né? O cara também. E a gente... E eu fiquei preocupado. Falei, ah, não vou achar nunca mais a mala, pô. E aí, daqui a pouco, do nada... Aí, o cara começou a mandar mensagem, só que eu não via. No Instagram. Aí, no Instagram, tipo assim, eu nem vi. Aí, o cara, acho que mandou pra Lidiana. Só que a Lidiana, aí, falou, pô, deve ser alguma brincadeira, né? Pô. Só que eu falei, Lidiana, mas o cara vai brincar com a mala. Aí, eu falei, liguei pro Adalberto, falei, Adalberto, o cara tá aqui, falou que tá com a minha mala. Aí, falou, ó, me manda aqui. E a gente marca um lugar onde tem bastante gente, porque a gente não sabe quem que é, né? Então, vamos lá, então. E aí, o Adalberto chamou ele no WhatsApp, falou, não, sou taxista aqui do aeroporto. E... Na hora de colocar a mala. Na hora de colocar, confundimos e colocamos a mala. Aí, só que eu tive que abrir a mala pra ver o que tinha lá dentro, pra ver de quem que era, ver se tinha algum documento, tinha alguma coisa pra gente. E aí, eu vi que tava o nome do Diego. Do Diego Pituca. Aí, o cara era santista. Santista, pô, que sorte, cara. E aí, o Adalberto falou, mas ainda eu não confio, né? Eu vou marcar num lugar. Aí, eu falei, Adalberto, então vai lá, né? Aí, ele falou, não, trabalho aqui no aeroporto, venha aqui pegar, né? Aí, o Adalberto falou, e agora? Eu falei, Adalberto, vamos na sorte. Vai com o cara tá com a camisa aí. Eu falei, eu só quero a camisa. Se ele falasse que só tinha a camisa do Inês, pra mim já tava ótimo. E chegou lá, tava a minha mala, tudo certinho. A gente acabou dando um dinheiro pra ele também por tudo. Assinou aquela camisa bonita pro cara. Aí, deu uma camisa do Caxima, porque eu tava no Caxima, né? Tava no Caxima, claro. Aí, deu uma camisa pra ele do Caxima. Pô, e nem acreditou, pô. Aí, quando chegou, foi, pô. E a Lidiana toda feliz com a mala, e eu parecia uma criança com a camisa, pô. Foi, pô, a camisa. Agora tá lá no quadro, bonitona. Agora tá lá, bonitona. Ninguém mexe. Não, ninguém pode nem pôr a mão, pô. Porque ela é... Boa, pô, bom demais. Mas, e vem cá, é... Você falou do Iniesta e tal, pô. Ele brincou com você lá na rede social, a torcida do Santos ficou maluca e tal. Ficou doida, né? Traz pra cá, joga a Série B e tal. Bem que nem queria, né? E rolou isso ou não? Não. Você não chegou a mandar aquele... Nem, só falei pra ele vir, né? Mas, acho que ele tá bem, né? Tá bem. Acho que ele tá no... Ah, ele tá... No Catar, eu acho. É, ele tá pra essas bandas aí. É, mas ele tá bem, ele tá bem. Não quer voltar, não. Não quer voltar. Acho que lá ele tá tranquilo. Brasil, bom. Mas, quem sabe, né? Uau.